Gente, hoje eu trago pra vocês um sabonete íntimo, olha o tanto que rendeu, usando base industrial, porém nós usamos barbatimão e hibisco, maravilhoso, olha só, é um sabonete semi-industrial, ficou numa consistência perfeita, está aqui, espero que vocês gostem, também com dicas de reaproveitamento. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos lá de mais uma receitinha? Hoje eu vou fazer uma receita semi-industrial, semi-industrial porque nós vamos usar base pra sabonete, líquido, anfótero e laurium, essência, a água já está aqui, meu becker, tudo certinho, vou estar usando também um mentol pra cosmética, pra dar uma, deixar o sabonete íntimo mais, sabe, refrescante, gostoso. As meninas adoram, né? Ficar com a abençoada fresquinha, ô delícia. Deixa eu mostrar pra vocês, o que que eu usei pra fazer o chá? Usei hibisco, um tanto assim, ó, minha mão tá linda. Usei um tanto assim de hibisco, esse tanto. Ok. Fechar, né? Fechar, pra não perder propriedade. E esse aqui então já acabou. Usei barbatimão, uma colher de sopa bem cheia, porque ele já é meio picado, sabe? Aí fiz um litro e meio de chá. Coloquei na garrafa dessa essência aqui, um litro e meio. Eu não sei se eu vou usar todo um litro e meio, porque o meu becker cabe um e oitocentos. Vamos ver. Então, vou colocar já o chá. E é um sabonete íntimo, mas você pode usar ele na pia também, pra tá lavando a mão, né? Ó, bem escuro. E ele já tá até com um pouquinho de cheiro, porque eu coloquei na garrafa da essência. Bem prático. Então, pra quem quer aprender a fazer, vamos fazer agora, juntos aqui. Quero ver se vai dar pra fazer, pra gente fazer um litro e meio, mas não dá, não. Dessa vez eu vou ficar com um litro só. Aí que eu vou gravar, vai ser um litro. E esse aqui, então, eu vou guardar e eu faço separado aqui. Beleza. Vou guardar essa aqui pra gente tá pondo dentro. E vamos lá. Tudo limpinho, tudo certinho. Essa colher aqui eu vou mexer aqui dentro, né? E aqui, então, nós vamos colocar, pra esse um litro, eu vou colocar pelo menos uns 120 ml de base. Aqui, ó. A base pra sabonete. Você compra pela internet. Aí, uns 120 ml da base. E essência, já vou... Como eu vou colocar? Faz uma bagunça. E depois quer que o povo entenda. Vamos colocar a base aqui dentro. Gente, eu tô fungando, porque pra cá tá frio, né? Eu tô assim, ranhenta. Sabe quando tu fica fungando e fica... Não é gripe, nem nada disso. Sei lá, parece meio resfriadinho. É, vou mexer com essa aqui. Misturamos. Pensa numa coisa maravilhosa. E o engraçado é que... Já tá cheiroso. Então, eu vou colocar bem pouquinho a essência. Porque já está super cheiroso. Mas essa aqui vai ficar... Acabar fungando lá dentro. Vou usar essa aqui mesmo, porque essa aqui já, ó. O tamanho dela é bem legal. Beleza. Agora, então, eu vou pegar... Um pouquinho de essência. Essência, você usa a que você tem. Eu tô usando aqui a pimenta rosa, né? Que também é uma essência muito usada pra... Pra sabonete íntimo, né? Vou pegar aqui, ó. Mais uns 80. Pra deixar bem cheirosinho. Deixar as abençoadas bem cheirosas. Aqui, ó. Coloco tudo isso antes. Pra não dar ruim no sabonete. Não precisa nem corante. Nada disso. Agora, o mentol... Eu vou pegar aqui mesmo. Vou colocar... Vocês estão vendo que tem só menos de meio vidrinho. Vou colocar uma colher bem cheinha, ó. Uma colher dessa bem cheinha. Porque se colocar demais também, daí, né? Vai congelar. Como eu fui na minha ginecologista. E o consultório tava bem quentinho. E tava frio lá fora, né? E o consultório bem quentinho. Aí, quando eu entrei, eu disse... Nossa, doutora, aqui tá bem quentinho. Ela disse, é pra não congelar as pererecas das pacientes. Eu não quis mais nada, né? Me estraguei, cara. É? Então, não vamos congelar, né? Se botar demais, vai congelar as pererecas. Pronto. Perfeito. Cheiroso que só. Agora, aqui, gente. Já teve um outro vídeo que eu fiz, o sabonete também, usando esses ingredientes. E a pessoa pediu... Ah, mas cadê as quantidades? É aqui, ó. No vídeo. Não tem uma quantidade específica. Você vai colocando, mexendo, até chegar na consistência. Tá acabando meu alfótero, meu lauril. Então, agora, eu vou colocar um pouco de lauril. Olha como ele é grosso. Vou colocar um pouco e vou mexendo. Gente, é no olhômetro mesmo que é o melhor jeito de estar fazendo o sabonete. Coloquei um pouquinho, ó. Não vou dizer, ah, coloquei tantos ml. Coloquei um pouco. Agora, eu coloco o alfótero. É um pra equilibrar o outro, pra deixar o sabonete na consistência que a gente precisa. Ó, vou colocando devagarinho. E misturando. Parei. Tá bem ralo ainda. Agora, eu vou de lauril. Lauril tá quase no fim. É assim que a gente vai fazendo. É aqui na consistência que você vai observar. É assim que tem que ser feito. Pra ele não ficar... Às vezes, ele desanda, tá? Por isso que tem... Ó, agora ele deu uma engrossada legal. Mas, preciso de mais um pouco de alfótero. Aqui, ó. Mais esse tanto de alfótero. A consistência dele ainda tá, pra mim, tá um pouquinho rala ainda. Vamos colocar mais um pouco de lauril. Misericórdia, mas esse meu lauril tá grosso demais. Com esse frio aqui ainda. Olha só, ele tá saindo quase que em pedaços aqui. Colocar mais um pouco. Depois, eu vou derramar os 500ml aqui dentro e vamos ver o que a gente consegue. Chega de lauril. Já ficou um pouco na beirada. Agora, eu vou mexer pra ver como é que ficou. Raliou. E agora, então, é o final. Vou colocando o alfótero bem aos pouquinhos, até que ele fique na consistência que eu preciso. Coloco um pouquinho e mexo. A consistência tá excelente. Agora, se eu colocar mais... Só mais um tiquinho. Só pra ver. Ele não pode afinar. Se ele afinar, eu tô lascada, porque acabou meu lauril. Ficou perfeito. Nessa consistência aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou. Olha aqui, ó. Tá meio ralo ainda. Tá meio ralo. Agora, eu vou ter que colocar mais um tiquinho de lauril, viu? Vocês viram? Eu gosto de mostrar, porque aquela gotinha que eu coloquei de alfótero foi que fez ele passar um pouquinho do ponto. Agora, olha aqui, o meu lauril tá acabando. Então, eu vou deixar cair um pouquinho ali dentro. Só pra equilibrar mesmo, ó. Pra dar aquela equilibrada. E agora, tem que ficar no ponto. Se ele ficar um pouco ralo também, não tem problema, porque eu posso... Isso aqui é pra minha família. Mas você pode estar fazendo ele um pouquinho mais grosso. É só ir equilibrando o fótero e o lauril. O fótero e lauril. Deixa eu dar uma olhadinha agora pra ver se ele tá... A consistência dele ficou ótima. Se você compra a base perolada, também fica muito legal, viu? Deixar ele ali agora. Descansando. Até baixar a espuminha. Agora, eu vou mostrar esse aqui pra vocês. A meleca que eu fiz aqui. Com um pouco mais ralo, mas não tem problema. Vou usar ele igual. Então, é isso. Dá pra fazer? Sim. Só que eu achei que o meu lauril ia dar pra fazer a receita toda. Mas, enfim, né? Deu pra equilibrar. E esse aqui, então, só vou colocar umas gotinhas do mentol pra finalizar. Deixar as pererecas geladinhas. Não só pra meninas, tá? Pros homens também. O homem também tem que usar sabonete íntimo. Manter os pererecos também saudáveis e cheirosos. Pronto, resolvido. E vou estar colocando nos meus frascos e dou um pouco pras minhas filhas também. Ficou muito bom, cheiroso, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem likes e dúvidas. Tirem aqui no vídeo. Valeu? Obrigada, beijos de sabão. E até a próxima loucurinha da Rosilete. Tchau, amores. E aí